Toma, 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 Tom O castelo está em soma, a concorrência atreta, sabe que quem manda a gente, se liga que tá no outro lado, que aqui é a shopping. O castelo está em soma, a concorrência atreta, sabe que quem manda a gente, se liga que tá no outro lado, que não é que nem a gente, se liga que tá no outro lado. Ela pode ela, ela pode ela, ela, ela Ela pode ela, ela pode Tem que aturar cheio, palhaço! 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 O calor é este storm katálica Mas o que você esta? Você me dá muito calor O calor é esse zistance A CACA tá beijando sogo é desolou, é amor é desolou A CACA, a CACA, a CACA e a cacá a só cá cacá soca, só cá soca Sim, para